Não, ele caiu em Santa Catarina, ele bateu a cabeça, e aí no Chile, se eu não me engano. Eu falava, o homem de sotaque escroto que faz milagres não é o Messias, é o Dr. Ray. Bem bolado. Mas você, falando da Isadora, da questão da enfermeira que você disse, e também da Mel que falou do Bolsonaro, o sucesso da piada não é quando o cara que é o foco ali é atingido e responde? Vocês lincaram isso dessa forma? É, eu acho que pra ela seria isso, mas hoje em dia tá muito diferente, entendeu? Hoje em dia, se você atingir alguém, aí é o passo pra você ser cancelado mesmo, entendeu? E aí a galera para de consumir seu conteúdo, e aí você troca de público, porque é um público muito diferente, sabe? O meu público, por exemplo, não iria consumir o conteúdo dela, eu tenho certeza que o dela não iria consumir o meu. Entendi. É bem diferente. É, eu, os seus, a gente pode chamar de mais leve, né? É, é mais divertido, é uma coisa lúdica, vamos dizer assim. Nutella, né, que ele fala. Não é escroto igual o outro. A gente tá do lado do escroto. A banda podre. A mel é o humor rasteiro. Eu sou podreira. É o humor rastacuera. Rastacuera. Mas você não pensou que isso pode prejudicar a sua carreira? Porque a gente pode ser cancelada. Você pode ser cancelada por vir. Não, é só você não mandar... É só você não mandar ela estudar, Samy, que tá tudo certo, não tem cancelamento. Teve muita gente que reclamou mesmo. Reclamou? Quando eu falei que vinha. É decadente. Ah, mas eu não posso fazer nada, né? É, então. Mas aí se você ficar pautada pela sua audiência, você fica refém pra sempre, você não faz as coisas que você quer. Sim, na verdade eu nem gosto de ter como, vamos dizer assim, audiência, uma pessoa que não sabe separar as coisas. Exatamente, boa. Eu, então, uma pessoa dessa que fala, ah, mas você tá aí nesse programa, eu falo, cara, então para de assistir. Ah, só não assiste o programa, ué. É, pois é, entendeu? Você não vai mudar porque veio aqui. Sim, exatamente. Então, eu não me preocupo com isso. Mas você não gosta? Eu amo isso. O quê? Eu amo. Quando o nego te pinga pra... Ah, eu amo. Não vai no pânico. Ah, esses machos crotos. Vocês são tóxicos, faz muito tóxicos, meu amor. Não, eu acho que estão... Vai bater palma pra fascista. Pela minha posição, eu imagino que tem muita gente me xingando nesse momento. Tem, tem. Tem muito. Mas aparece um monte de seguidor. Ih, eu me importo com quem me conhece e pensa. Mel, isso aí. Nunca me importei muito com quem não me conhece e pensa. Por isso que eu falo qualquer merda, não. Então, o que a gente tem que fazer? É levar emoção pros caras que estão assistindo. A gente, todo mundo quer se emocionar. Eu, quando eu assisto, você me emociona com a sua piada, que nem agora você me emocionou essa que você contou aí do Dr. Ray. Pô, eu falei, pô, até onde é que ela foi buscar isso? Aí você se emociona. É emoção. O cara odiar você, amar você. É emoção, né? É. Eu acho que é isso. Eu acho que a esquerda...